salve salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo do canal rapaziada plena segunda-feira já chega tumultuando já os caras não aguentam né mano estamos aqui ó invictos de segunda-feira aqui no bergamino já sanã encontro que zenal aí ó organizado pelo invictos e mano mostrar um pouquinho das jóias um pouquinho dos brinquedão tá aqui hoje mano está frio velho hoje para mim sair de casa foi difícil hein mas para começar meu irmão e olha essa baratina na sacola fi ave maria linda mano linda 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 de verdade mano você é louco mano ó focinho ó as rodas de polo quinzinho ó baixa em e meu irmão vou dar um giro nesse carro aqui mano olha esse Passat mano aquela receitinha fica não dá erro né Passat Snowflake passando por baixo aqui olha isso aqui limão no carro o carro é liso velho o carro é liso Passat Village mano 1.8 irmão parabéns parabéns de verdade pelo projeto mano de verdade olha o interno desse carro e vai correr caro cara o íntegro e FT200 FT200 cara uma das primeirinhas aí ó cara bem louco mesmo olha olha esse Megane mano difícil de ver montado hein Beleza chefe difícil de ver montado o Renault Megane hein ômega australiano top mano ó pode vir que a traseira tá muito monte pode vir Opala Coupé vai joga um pouquinho agora desfaz vai desfaz lindo mano lindo 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 e esse carro hein mano ah esse aqui é raro hein o carro é liso o carro é liso de lata com essas rodas 17 logo CLI que ele encontrei o noturno fica não dá erro mano que ele encontrei o noturno olha a brasa e isso aqui daqui a pouco ninguém anda mano GTS GTS Fim o projeto hein mano o goiajão aí temos um GTS aqui também ó e olha isso aqui rapaziada pode super ó mano o reservatório de óleo ele colocou o guijãozinho da Reineken, mano. Isso é louco. Sorosinho de milha. Cheva-se. Um teto, hein, rapaziada. Olha que top. Cara, a Megane ali roubou a cena, hein. Gostei demais do projeto, hein. Difícil de ver. Difícil, difícil demais de ver. Caraca, que top, mano. Isso é louco. Temos o cantinho dos civics aqui. Civic Cartoon. Brother Vinicius, mano. Tô tendendo com ele aqui agora, aqui, ó. Olha isso aqui. Que top, mano. Trocou os faróis, mano. Ficou zero. Olha que top. Civic, mano. Esse civico aqui é lindo, cara. Esse aqui eu entraria fácil no projeto futuro, hein, mano. Diferenciado. Mais um silicão aqui. Essa máscara aqui que minha filha ia gostar. Do marshmallow. Olha aí, Laurinha, ó. Agora, meu irmão. Dá um giro nessa C14, cara. Olha que tapa na cara esse carro, cara. Cara, ele é um azul, parece azul bebê. Nossa, que legal que ela tá escrito aqui que ela é tração positiva, cara. Me desculpa, mas eu sou leigo. Não sei o que que é isso. Olha isso, pneu Hankook. Olha. Eu vou tentar pegar desse lado aqui, que a imagem tá melhor. A iluminação tá melhor. Olha a largura da roda traseira dela. Olha isso aqui. Cê é louco. Caçamba toda de madeira. Meu irmão. Cara, de verdade. Isso aqui é aquele projeto. Sonho de qualquer lasanha, irmão. Você não tem ideia de tão sério que tá esse carro. Os frisos, cara. Todos os frisos cromados. Lindíssima. Tipo, charmosa. Nossa, cê tá doido. Cara, bom gosto, hein. Parabéns pro proprietário dessa C14. Então, eu vou até tirar aqui, assim, ó. Essa aí, cê pode printar e colocar como papel de parede no seu celular, irmão. Olha que coisa linda, cara. Parabéns, irmão. Você zerou o game, hein. Cara, abrir a garagem de casa e encontrar uma C14 nesse estilo, mano. Nesse padrão. Cê é louco. Top. Parabéns, irmão. Top projeto. Corsinha monstro. Rapaziada, chegando, fi. Olha o rororo a Brasília, velho. Os brinquedinhos tá chegando, fi. O brinquedinho tá chegando, fi. O brinquedinho tá chegando, fi. D3. Monza Red. Fox. Pastrão. Aldeira monstro também. Olha o doguinho. Olha o doguinho. Tofão. O doguinho vai voltar aqui, hein. Ó, temos o Cadete vendendo aqui, ó. E aqui, mano. Olha esse Fusca, mano. Esse não, esses. Sensacional, irmão. A cor. Isso, mano. Aí, ó. Paratizando com as bananinhas do Golf aí, ó. 17. Top também, hein. E tem esse Voyage também com a linterna, cara. Marrom. Olha que lindo, mano. É, rapaziada. Eu vou ler noturno, não tem muito pra onde correr, né. Olha esse outro aqui. Cara, e eu tô falando pra vocês de uns carros que não tem risco na lata, irmão. É tipo, mano. Zero demais. E... Essa Brasília. É o parque dessa frente. Olha isso, cara. Placa preta, velho. Hoje em dia tá raro encontrar esses carrinhos, cara. Quando você encontra surrado. Tipo, mano. Hoje pra você montar uma Brasília, hoje, cara. Você tem que pegar uma muito zoada pra levantar. Olha isso, cara. Essas rodas. Tenho nem ideia de modelo de que roda que é esse aqui. Se eu não me engano, ou é réplica ou é uma escorro mesmo. Se eu não me engano, saiu uma roda da escorro desse modelo. Eu acho que é escorro mesmo. Posso estar falando besteira. Se alguém souber o modelo da roda, me fala. Mas se eu não me engano, é escorro. Coloca no comentário aí. Que eu já vi umas horas dessa venda na internet com a marca Escorro. E olha como ornou com o projeto. Você é louco, mano. Aí a raba das crianças. Olha. Cara, esse fusca aqui é tapa, hein. Gostei desse fusca, cara. Cor de fusca, mano. Vamos pular a corda aqui. Vamos pro outro lado. Esse Voyage aqui, rapaziada, eu não me engano de filmar esse carro. É um carro moderno, mas, cara, o dono desse carro chutou o balde com força. Eu falo direto. Ousadia. Meteu logo um regtop. Tanto que o Instagram dele aqui, ó. Voyage regtop. Lindo, cara. Um dos organizadores da Invictus. Cara, totalmente fora dos padrões. De verdade, cara. A gente tá em evento aí, ó. A gente tá em encontro. Mas, meu, esse carro aqui é diferenciado. De verdade. Já falei, hein. A gente tem que ir à frente aí. Meter uma graça aqui também, ó. Os faróis. É diferenciado, mano. É diferenciado. Adesivinho da Invictus aqui, ó. Civicão, civicão. Cara, tem esse Golf aqui, ó. Essa cor é linda, cara. Bonita, hein. Aquela receitinha de Golf, né. Quem tem Golf assim, quer manter no padrão. Então, pega e coloca. Com as rodas, as bananinhas, só que é a R17. Que originalmente viam 14 neles. Ó. Para vocês. Cheguei aqui, tinha pouco carro na área. Falei, mano, daqui a pouco ninguém anda aqui, filho. Fox. Golfão na área, filho. Isso aqui não para, hein. Escapamento, mano. Escapamento zoou. Eu estava falando para o Caio hoje, cara. Você monta o carro, aí você fala, agora vai ficar de boa. Aí aparece escapamento. Aí agora escapamento soltou lá, mano. Está vibrando lá. Tem que levantar para dar uma olhada. E outra coisa que eu ia falar para vocês, rapazes. Para você ver como é que a gente não para no projeto, né. Olha essa frente, mano. A frente de escala não abaixa, velho. Aí eu estou vendo, estou estudando, né. Agora eu não vou mexer com isso aí, não. Olha a traseira. Nossa, a traseira do meu carro eu acho maravilhosa, cara. Agora a frente, eu quero ver se eu consigo tirar mais 50 centavos aqui. Para ver se ela consegue engolimar um pouco essa frente. Provavelmente tem que fazer tempo de amortecedor. Mais algum retabalho de longarina. Que eu já fiz longarina, mas como eu levantei 2,5 cm de mecânica nesse carro. Aí eu não sei se vai precisar mexer de novo na longarina dele. Para fazer o trampo. Mas eu queria dar para fazer uns 50, né. Tem que mandar polir essas rodas também. E abaixar mais um golinho, né. Vê se a gente consegue fazer isso aí. Para deixar o golfão no padrão aí. Você é louco. Polinho. Polinho não dá erro, né, mano. Isso aqui é... Você é louco. Top, mano. Vermelho, hein. Passate, mano. Ó, passateira. Braba. Você é louco. Tem logo um... Meu irmão, tem logo um GLI aqui no canto aqui, ó. Ficou escondidinho. Olha isso, velho. GLI de hot form, mano. Olha o teto. Pô, é sensacional esse carro aqui, velho. Olha. Isso é sensacional mesmo. Você viu que é um cisgão entrando aí? Você é louco. Olha esse Space, mano. E rapaziada? Beleza, mano? Você é dono da Space? Não. Mano. Que tapa, hein, velho. Você é louco, mano. Olha isso aqui, mano. O carro é liso. Liso. Liso demais. Vou passar por baixo aqui. Tem uns... Tem uns cordão que eles colocam pra separar aqui, mano. Como é dentro do mercado. Olha. Meu irmão. Diferenciado. As rodas de Volvo. E o carro. Não tem um detalhe. Você é louco, mano. Ih, esse bonzinho. Simples e objetivo, mano. Show em roda. Caraca, que lindo, mano. Isso é louco. Bravo. Bravo top também. Quadrado, né, mano. Quadrado é vidro, né, filho? Não tem erro, não. Qualquer roda que você coloca, o bagulho fica top. Os recaro. Os recarinho. Top, mano. Você é louco. O bolzão também tá baixando. Olha isso aqui. Espingo d'água, mano. Carro também tá ficando difícil de encontrar hoje em dia, mano. Raridade demais. Isso é louco. Audi. E aqui nós temos... Eu já filmei esse carro aqui, mano. Mano. Isso aqui, mano. É um ômega australiano, cara. Olha que sensacional, cara. O que é mais louco nesse carro é essas rodas côncavas na traseira. Olha isso aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês o tão côncava que é essas rodas. De noite. Engolindo tudo. Linda, linda, linda. De verdade, rapaziada. Cê tá louco, mano. Rapaziada, parou no carro, mano. Vestilo. Vamos passar de novo. Vamos aqui pra outra parte. Santana, é um top, mano. Olhinho. Isso aqui é igual da patroa. Olha essa Marajó, velho. Porra, não gostei do projeto, hein? Marajó com Ronda de Opala, velho. O carro é íntegro, hein? Olha a maçã netinha. Ô, a manobra do Comet que vai. Top, mano. Cara, que parati zera que é essa, cara. Mano do céu, velho. Sportline preta. Preta. Cara, que parati maravilhosa, cara. Zera demais, mano. Nossa, cê é louco, mano. Aí, rapaziada. É o seguinte. A gente quando vê uns carros íntegos desse jeito aqui, ó. Pô, esse aqui já é um carro antigo, cara. Olha que zera esse G3. Olha o Subaru subindo, mano. Mostra, hein, mano? DS3, mano. Difícil de ver montado também, hein? Cheirão de Yorco, velho. Topzera, hein, mano? Rastrão. Rodinha 15 também, top, mano. Cadê tão moço aqui, ó? Ó. Beleza, vem. Beleza, vem. Beijãozão. Pega esse golzinho, mano. Caraca, mano. Você pensa que não, mas golzinho assim, ó. Para-choquezinho preto. Roda e chão. É outras ideias, né, mano? Lindo pra caramba. Cê é louco. Mais uns perdidos aqui, ó. Falhão. Roda de estilo, mano. Cê é louco. Pratizão da Invictus. E dois. Esse aqui é o Blackão mesmo. Mata aí. Essa quanto aqui é da quebrada, hein? Essa aqui eu já vi no rolê já de vez em quando, hein, mano? Linda, mano. Combinou demais a cor do carro com as BBS. Top, hein, mano? Você tá doido, filho? Então é isso aí, rapaziada. Contrinho da Invictus. Daqui a pouco eu vou filmar mais uma merrequinha pra vocês. Cara, esse frio aqui afasta as pessoas, mano. Sério, tá muito frio, mano. Tem que gostar mesmo, né, velho? Sem maldade. Tem que gostar muito pra você poder sair de casa e vir. Porque hoje tá frio, cara. Você tá ali, ó. Os moleques é uma humildade, mano. E eu tô aqui pertinho de casa, né, filho? Só não consigo vir toda segunda-feira porque a gente tem compromisso, né, velho? Tem várias coisas que a gente faz. A gente acaba não conseguindo vir toda segunda-feira, uns quinzenais dele aí. Vai ter uns brinquedão aqui. Ó, aqui já não tinha carro quando a gente passou aqui, ó. Isso aí é louco, os carrinhos top. Aí, ó, bolzinho. Tem um omegão ali também, ó. Tem mais cipre também. Isso aí é louco, mano. Deixa que eles passaram atirraram. Já viu o passaram atirraram? E, ó, a frente é quadradinha ainda, ó. Isso aí é louco. Bastante gente, sim, ó. A hora, mano. Então, rapaziada, é isso. Se inscreve, curte, compartilha, rapaziada. Deixa aquele like e mostro. Mais um encontrinho da Invictus aí, pesado aí, ó. Isso aí é louco? Deu pra gravar bastante carrinho aí, hein. Os carrinhos top. E é isso. Os projetinhos diferenciados. Fora, fora. Fora da caixinha. Isso aí, rapaziada. Então, bora pro próximo vídeo aí. Isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vamos parar aqui, ó. Esse brinquedinho aqui. E aí